Música Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Depois do ofertório, segue a oração solene do prefácio e a oração eucarística, na qual o pão e o vinho se transformam misteriosamente, mas realmente no corpo e no sangue de Cristo. Em primeiro lugar, o pão, o sacerdote, in persona Christi, na pessoa de Cristo, toma o pão em suas mãos e recita o que está na Sagrada Escritura. A consagração é uma recitação. Tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. E aqui nós temos um grande mistério. Um pedaço de pão se transforma em Deus. É a vida inteirinha de Jesus naquele pão, desde o nascimento até a morte. É tudo o que ele fez na vida. Sobe ao Pai, vai ao Pai. É o seu sacrifício. É por isto que a missa tem valor infinito. E a igreja não tem mais o que oferecer a Deus. Ela oferece o corpo de Cristo, fiel a ele, do início até a morte de cruz. Nós cremos no sacrifício de Cristo e então peçamos que ele nos leve neste mesmo sacrifício. E que nós também ofereçamos a Deus. O quê? As nossas boas obras. O nosso dia. As nossas tarefas. E até mesmo os nossos fracassos. Para que Deus, no sacrifício de Cristo, os remedie. Vem depois o cálice com vinho. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E um pouquinho de vinho se transforma no sangue de Cristo. Atenção. No Calvário derramou-se o sangue. Elemento visível. Mas o elemento invisível estava lá. O Espírito Santo. O sangue de Cristo que vamos beber tem uma eficácia infinita. E nos traz o Espírito Santo. E o que faz o Espírito Santo em nós? Ele nos faz amar a Deus e amar ao próximo como Jesus. E é assim que Deus quer ser amado. E não com um amor puramente humano. É este o momento de realizarmos nós também, com Cristo, o nosso sacrifício. E pedirmos a Ele que pelo seu sangue penetre-se o Espírito Santo em nós. E nós façamos fora da missa, como Ele fez conosco durante a missa.